Hoje eu vou gravar o vídeo, então já dê seu like e vamos lá mostrar o ovo de Páscoa. O da minha irmã, esse daqui, ele é de chocolate crocante, olha que bonito. E ela também ganhou uma caixa de bombom na Nestlé. Já o meu é de ovo, esse ovo branco, ele é de chocolate branco crocante. E também ganhou uma caixa da Nestlé. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau, coraçãozinho.